Olá, olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? Como que passaram de hoje para hoje? Espero que bem! A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu estou aqui com uma receitinha de beleza, aquelas receitinhas que eu parei de fazer e que vocês me pediram para trazer de volta. Hoje nós vamos aprender a fazer um alisante para cabelo natural. Muito bom, a base de babosa. Eu fiz e amei, meu esposo também experimentou e aprovou. Espero que vocês gostem. Bora lá! Vamos começar nosso vídeo de hoje. Bom, meus amores, para a gente começar a fazer nosso alisante natural, a gente vai começar descascando a babosa, tá? Vamos tirar as laterais dela. Vamos lá! Vamos lá! Amém. Vamos já pegar essa baba da babosa. E já vamos colocar aqui no fonil. Gente, essa baba parece meio nojenta, mas isso aqui é maravilhoso pro cabelo. Aliás, babosa é maravilhosa pra pele também. Aqui eu tenho 100ml de água, tá? Vou colocar aqui. Colocar só um pouquinho pra poder descer essa baba da babosa. Aí aqui eu tenho a glicerina bidestilada. Isso daqui causa uma hidratação profunda mesmo. Essa nossa misturinha, gente, vai murchar o cabelo de uma tal maneira que vocês não vão acreditar. Vai tirar todo o volume do seu cabelo, deixar liso, 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 liso mesmo. Aqui eu tenho o queridinho do Brasil, que é o Iamasterol. Eu vou colocar uma porção aqui. Você pode colocar o tanto que você costuma usar pra lavar o seu cabelo, tá? Como o meu cabelo é curtinho, então eu vou colocar só um pouco. Amido de milho. Nós vamos misturar no restante dessa água que sobrou. Vou pegar aqui uma colher de sobremesa. Misturar aqui na minha água. E vou colocar aqui no resto da minha misturinha. Pronto, gente. Agora eu vou tampar o meu borrifador. E a gente vai agitar essa mistura até que a baba da babosa esteja totalmente dissolvida. Se você ficar com preguiça de ficar agitando, você pode bater tudo no liquidificador, tá? Com o cabelo seco mesmo, você pode aplicar essa mistura no cabelo. Deixa agir por 20 minutos no mínimo. E depois você vai lavar o seu cabelo normalmente. Se você já estiver com o seu cabelo úmido e limpo, você pode passar essa mistura, deixa agir por 20 minutos. Depois você só enxágua no chuveiro com o condicionador, tá? Que daí o efeito vai potencializar. Se o seu cabelo estiver sujo e você já passar essa mistura no cabelo, então aí a hora que você for tirar essa mistura, você lava com o seu shampoo e hidrata normalmente, ok? Espero que vocês façam aí e que vocês gostem. Ó, nem preciso agitar muito, ó. Já tá bem homogêneo, tá vendo? Espero que vocês gostem, tá? Deste vídeo. Deixem aqui nos comentários depois pra mim. Beijoca no coração de vocês. Tchau, 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 tchau. É isso daí, belezuras do meu canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários me contando o que você achou e se você pretende fazer pra experimentar, ok? Não vai esquecer do meu like, não vai esquecer de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e de indicar o nosso canal para os seus amigos. E se você já é inscrito, indique-se. Se você não é, faça sua inscrição, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.